Olá, sejam muito bem no canal Caverna do Fé. Eu sou o Rússio de Santos aqui com o jogo Reboot Love One More Time. Totalmente completo em português, traduzido aí pela Tati... Não vou falar o resto, tá? Pela Tati aí do APK. Bem, rapaziada, esse jogo aqui, ele é bem bacaninha, tá? Eu realmente não conhecia. Ele não parece ser muito famoso, é um estilo 2D, 3D, como a maioria dos jogos estão atualizando ultimamente. Eu acho que ele não seja tão conhecido assim, porque ele chegou até a versão final sem eu ouvir falar dele, tá? Ele tem uma premissa bem bacana, obviamente de estilo harém, né? E como um jogo que tem bastantes personagens, é legal que seja completo pra que você possa aí ver todos os conteúdos com as suas personagens favoritas, né? Que às vezes dá uma raiva quando você vai jogar um jogo e você quer ver determinado personagem e tudo. E acaba aí ficando horas e horas jogando e quando você vê não tem nada de conteúdo com esse personagem, só com outros que você realmente não tá nem aí, né? Mas esse daqui não, como tá completo, você vai poder ver tudo que você quiser, não é mesmo? Bem, rapaziada, antes eu leio aqui o resumo pra vocês e falar um pouquinho mais sobre esse game. Quero convidar vocês a entrarem lá no servidor do Discord. É muito importante que vocês fiquem ligados lá, lá tudo que é da comunidade acontece por lá. Então, chat pra você trocar ideia, aba de memes, lugar pra você pedir e mandar save. Tem também lugar pra você tirar uma dúvida, caso você fique parado em alguma parte de alguma gameplay e tudo mais. Então, vale a pena você entrar no Discord, você não vai se arrepender, valeu? E também dá uma passada lá no canal 2, que é muito importante que tá saindo vídeo aí duas vezes por semana. Eu sei que eu dei uma vaciladinha, não postei na quinta, mas eu recuperei e vou postar aí no sábado provavelmente, tá bom? Bem, rapaziada, sobre esse jogo, vou dar aqui o resumo pra vocês. Em Reboot Love One More Time, você será Marcos, que tem um mês pra colocar a sua vida em ordem. Você entrará em uma nova escola só para mulheres, onde conhecerá muitas garotas lindas, você terá que construir suas estatísticas e fazer as escolhas certas para passar no exame final e pegar as garotas. Salvando o mundo enquanto isso. Sim, você é uma espécie de super-herói. Então, cara, tu é um super-herói, é um estilo meio RPG o jogo, que ainda tem que conquistar as meninas e tá numa escola só pra mulheres. Então, cara, você é o único cara numa escola só pra mulheres. Então, cara, não tem o que você... não sei o que você tá esperando pra baixar esse game, né? Eu não sei como que ele ficou tanto tempo sem ser falado, assim, eu não ter conhecido ele nesse... aí, não sei quantos anos. Desde 2021 que ele tá sendo produzido aí, desde 23 ou 11 de 2021. Então, realmente ficou bastante tempo sendo feito e eu nunca tinha ouvido falar, né? Isso é bem estranho porque o jogo tem uma premissa muito interessante. Você tem de tudo, você é super-herói, você é aluno numa escola só pra mulheres, você tem... Tu desenvolvedor, acho que ele tinha várias ideias e ele tacou tudo num projeto só e ficou bem bacana, né? Por ser um jogo de mapa com esses estilos de personagens, eu acho que também é bem bacaninha que o desenvolvedor tenha se preocupado com essa parte. Eu não cheguei a jogar muito, mas é onde eu só joguei e parece bem feitinho, tá? Parece que o desenvolvedor tem aí o cuidado de pensar em tudo na hora de fazer. Tanto que você vê isso realmente até pela página do F95, né? Quando você entra e a página é totalmente mal feita, você já imagina como que é o apreço do desenvolvedor pelos detalhes do jogo, né? Nesse daqui não, o cara fez realmente muito bonitinho, o jogo tem realmente um aspecto de bem feito, de cuidadoso, né? Mas eu, cara, eu tô realmente abismado de eu não conhecer um jogo com uma premissa tão interessante. Porque às vezes eu até ignoro um pouco esses 2D e 3D, porque eu não sou muito fã de jogar assim. Então às vezes eu acabo passando esse tipo de jogo, mas eu vou ficar mais ligado pra poder trazer pra vocês sempre que atualizar ou sair algum jogo novo com uma história interessante como essa, valeu? Mas então é isso. O link pra lá do game tem o primeiro comentário fixado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like que me ajuda demais, valeu? E se inscreve lá no canal 2 e ativa as notificações de lá também, tá? Que saiu um joguinho top aí com até personagens de Nanatsu no Taizai. Então é isso. Falou!